E aí, galera da Folha Dirigida, sou Celso Cabargo, advogado especialista em administração pública. Muito bom estar com vocês aí para a gente continuar acompanhando as novidades que a PEC, o Projeto de Emenda Constitucional 32 de 2020, que vem sendo chamado de Reforma Administrativa, está prestes a trazer para todos nós que somos concursantes e também para os servidores públicos que já estão na administração pública. O tema de hoje é a estabilidade. Talvez seja a característica que mais atrai pessoas para carreiras públicas, para funções públicas, seja a possibilidade de alcançar a estabilidade. Então, antes da gente adentrar efetivamente no que pode ser alterado, e lembre-se, a PEC 32 tramita em seu processo legislativo natural. Ela foi manifestada pela Presidência da República e se encontra agora na Câmara dos Deputados Federais para as considerações. Então, tem muita coisa que vai avançar, muita coisa que ainda pode ser modificada, ainda passa pelo Senado, volta à Câmara, passará pela sanção e vetos da Presidência da República, e aí o Congresso Nacional também poderá derrubar possíveis vetos. Quer dizer, estamos longe de chegarmos finalmente ao que representará a Reforma Administrativa. Gosto sempre de lembrar aos colegas que não é a primeira vez que o Estado brasileiro passa por uma Reforma Administrativa. Nós tivemos, já em 1967, na égide da Constituição Federal anterior, o Decreto-Lei 200 de 1967, que representou historicamente a primeira grande Reforma Administrativa do Estado brasileiro. Em seguida, já na égide da nova Constituição Federal de 1988, e lembre-se, a nossa Constituição é muito similar à Constituição Espanhola de 1978, por razões até, por características até muito próximas. Nós passamos, da mesma forma que a Espanha, por sistemas unitários. A Espanha passou por um longo período da chamada Ditadura Franco. Então, a Constituição de 1978 espanhola e a brasileira de 1988, na prática, prestaram-se a romper, dentre várias outras funções cabíveis a uma Constituição Federal, mas a romper os grilhões de um sistema unitário. Então, desde a Constituição Federal de 1988, que a estabilidade traduz o direito à permanência no cargo público. Então, você tem também a vitaliciedade, que é outro fenômeno, tipo de outras carreiras. A magistratura, os membros do Ministério Público, algumas carreiras de auditores fiscais também têm essa característica. É um pouco diferente a vitaliciedade da estabilidade. Enquanto que a estabilidade é o direito que o servidor público alcança a permanecer no cargo, com as exceções constitucionais previstas para que haja rompimento do vínculo, a vitaliciedade representa o direito à perpetuidade no cargo. A grande diferença é que, enquanto os servidores que se tornam estáveis após o estágio probatório de três anos, com uma avaliação periódica semestral, que, na prática, pende até hoje de uma regulamentação mais específica, então, se tornou lacuna vazia na Constituição Federal. O servidor ingressa com o provimento originário por nomeação, cursa a atividade funcional durante os três anos e recebe o chamado provimento efetivo quando ele se torna estável. E aí, ele só perde a função a partir de três características previstas na Constituição Federal. O processo administrativo disciplinar que garanta ampla defesa, a decisão judicial transitada e julgada e a insuficiência de desempenho. É esta que deveria ser avaliada semestralmente, o servidor, e que também pende de regulamentação, não obstante os mais de 30 anos de Constituição Federal. vai aniversariar em breve o seu 32º ano da Carta Constitucional Brasileira de 1988. A vitaliciedade, que traduz o direito à perpetuidade, ela só apresenta uma forma de rompimento do vínculo com o servidor, com o servidor, que é a decisão judicial transitada e julgada. Então, aqueles agentes políticos, como magistrados, membros do Ministério Público, ou agentes especiais, como alguns da doutrina preferem, eles não passam nem pela variação periódica com a finalidade de rompimento de vínculo, e o processo administrativo disciplinar deles também não pode encerrar com rompimento de vínculo. apenas a decisão judicial, que não haja mais recurso, que apresente o fenômeno processual do trânsito em julgado. E com a proposta de emenda constitucional, como vai ficar com a PEC 32? Bom, para os antigos servidores, nada muda. É o que está sendo dito aí na reforma administrativa atual. E para os novos servidores? Bom, aí nós vamos ter algumas diferenças. Já se fala das chamadas carreiras de Estado, só que não temos uma unanimidade acerca do que é uma carreira de Estado. São aquelas típicas da estrutura estatal. Por exemplo, polícia. Por exemplo, algumas carreiras fiscais. Por exemplo, a Defensoria Pública. Algumas carreiras de Estado, como as advocacias públicas, se não estiverem enquadradas em outro fenômeno, estariam enquadradas agora na estabilidade como outrora. Então, permaneceria para eles, com a PEC 32, que eles só poderiam ser retirados com processo disciplinar desde que garantissem ampla defesa, sentença judicial, trânsito em julgado, e avaliação periódica por insuficiência de desempenho, que também deveria haver regulamentação. E para os servidores, que são o grande grosso das administrações públicas brasileiras, que não representam as carreiras de Estado, por exemplo, o auxiliar do Tribunal do Trabalho, o técnico do Tribunal do Trabalho e tantas outras carreiras, o professor, o merendeiro, enfim, as dezenas, as centenas de carreiras que não são propriamente ditas carreiras de Estado. Aí, se teriam outras modalidades de rompimento de vínculo que não os três tradicionais. O governo já alertou que não significará rompimentos arbitrários, por motivos políticos ou pessoais, autoritários. Só que existe uma grande diferença entre o que se diz e o que se aplica na realidade. O atual agente público, agente político da Presidência da República, assim que assumiu, ele tinha sido, há algum tempo atrás, multado por um analista ambiental, porque estaria pescando em local inadequado. Esse cara só não perdeu a função porque goza da estabilidade, mas o cargo em comissão que ele estava ali vinculado, ele foi rapidamente exonerado do seu cargo em comissão. Então, fica bastante complexo a gente crer numa administração pública que se vem mostrando-se arbitrária e que vem com uma proposta de emenda à Constituição que traduz uma diferença entre os servidores. Alguns que permanecem ali, os servidores com a estabilidade, que eles podem perder a função apenas por PAD, apenas por sentença judicial transitada e julgada, e também pela avaliação periódica, quando regulamentada. E esses novos que virão, que poderão, por lei específica, apresentarem outras modalidades de rompimento de vínculo, que está sendo dito que não será de forma arbitrária ou por razões políticas. Na verdade, desde a emenda 19, que se pretendia que se pudesse, com avaliação de desempenho, retirar os servidores sem um processo disciplinar que garantisse sempre a defesa. Mas o Supremo Tribunal entendeu que a estabilidade não trazia diferença aos não estáveis que também deveriam gozar de algum procedimento avaliativo que garantisse a eles ampla defesa, para que ele pudesse se defender das razões que estão sendo alegadas para que pudesse ter o seu rompimento de vínculo. Então, vamos observar como vai progredir a emenda à Constituição e se realmente a regulamentação vai estabelecer formas outras de rompimento de vínculo que não sejam realmente arbitrárias. Porque, senão, cada vez que um servidor incomodar qualquer agente político, ou qualquer pessoa que tenha um padrinho político, vai se ver ali ameaçada na sua função após um longo período de concurso público, de estudos, que é um grande desafio que o cidadão passa para alcançar a carreira pública. Eu sou Sérgio Camargo, advogado especialista em administração pública. O meu e-mail pessoal é o sergiocamargo.com Você pode também se conectar às redes sociais do Escritório Sérgio Camargo Advogados, no YouTube, o nosso canal que vem recebendo muitas perguntas de vocês, no Facebook e também no Instagram. Vamos continuar aqui alertas com a reforma administrativa e em próximas semanas vamos abordar outras temáticas. Um forte abraço, pessoal! E aí E aí E aí E aí E aí E aí